Oxelita toda linda com os produtos Ivone Que vai escorrer! Geral! É isso! Deixa os garoto brincar, deixa os garoto brincar Só pra quem tem flow, só pra quem tem flow E mais 23! Aí, realmente menazinho, você sabe que hoje se fode eu Tô vendo que isso aqui é boombap, a era do Detroit Mas nós tá fazendo geral realçar, não é ameaçar Hoje igual passado eu vou te passar Não sei se na carne vocês querem mal falado Mas eu tô mostrando um improvisado fazendo a linha Hoje vai ser passado igual churrasco Depois do TikTok vai fazer uma dancinha Geral, pegou a visão do desenrolado Que isso aqui é pra mostrar o ataque atacado Mas eu trago rima na minha lista de artista Eu não sou atacado nem atacante, eu sou atacadista É, atacadista esse é o desejo, sou atacadista Rima tem de varejo, entende muito o que eu vejo Mas as suas rimas só pedem resume, só apercebejo E eu percebo e vejo coisas que você não percebe E não consegue nem sentir E não sei se você consegue fazer o free Ou consumir e ver que isso aqui é emitir E emana também a energia Seja positiva, seja negativa Mas eu sou bem altruísta Se for positiva ou negativa Nós muda o ponto de vista É, o bagulho é crescer e aumentar 45 menorzinha acabei de passar Realmente eu tô aqui pra correr com o trono Mas antigamente eu já corria com o cronos Vem geral, vem Uou, 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 uou Eu vou chamar dois MC pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Eu vou chamar dois MC pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Vem, uou, 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 ei, ei Ele falou de churrasco, a tua rima caiu O teu pensamento em cima do bum-bap não fluiu Eu vou ganhar do braga, vai pra puta que pariu A tua carne assada com dois molhos barbecue Ae, só tomando punch de verdade Você sabe que o tormento faz a sacacidade Ati, 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 mano A rima em braça, qual foi? Você esqueceu a tua dica e sou em casa, porra Cê tá travando na minha frente Eu acho que esse cara aqui nunca foi competente Ele quer rimar, mas só que é uma íngua Adversário não sou eu, amigo, é tua própria língua Ah, mano, eu só faço verso Cê sabe que no freestyle eu sou disperso Ele é um bem cervejo, vai ficar na bad Mas quando o band passa é que a fumaça fede Ah, mano, é diferente na sede Quando eu rimo no beat eu sei que ele retrocede É o braga, é a praga, é o rimo sem caô Mas só que há muito tempo o Egito acabou E eu volto devagar botando nesse beat Você sabe que eu vou encaixar, não entendeu? Eu tenho sangue indígena É tão perfeito, parece que foi feito por alienígena Mano, então, é, bem diferente Vendo pra frente Cê tá legal, eu comando esse flow Por isso que ele é mais quente Faça elevada, cê não perdeu Mano, você não pegou Cê entendeu como é fazer um verso E ninguém travou Porque você trava mal, destrava mal, a mente já vai Encaixando nesse beat o verso é sem kawai Corte pro tiktok, assina continua Fonde-se o tiktok porque eu tô vivendo a rua O rap de verdade que vai pra zona oeste até o centro da cidade Eu caí em um degrau, mas só que eu não sou cego Vou subir mais um dregal pra olhar pra baixo do teu ego Ae, só a punch que eu entrego Eu não sou cego Não sou igreja O imposto eu não sou nego É só a punch que eu alego Enquanto a plateia tiver vibe, o hip hop eu celebro Pode soltar DJ Ticano Rimas em 3, 2, 1, rima Recebi que tá rima, teve até constância Mas quando você falou de mim você deu ânsia Merazim, eu sou zoado desde criança Essa porra não é ego, isso é autoconfiança Você não sabe qual é da trajetória Você falou também que eu seria comprado Do churrasco eu seria assado Mas não esquece que a carne negra é a máscara do mercado Menor, você não sabe Eu tô mostrando pra você também que é o wasabi Hoje eu sou arrogante Eu não sou a cara do mercado E vou jantar em restaurante Nós é a cara mais cara do mercado Eu tô aqui pra mostrar qual é a cena Você nem a lua, mas cabelinho até te traiu Igual cabelinho eu resolvo o problema Eu não tô falando nem de traição A rima é bela, cê sabe que a ideia é a florela Menor, cê sabe que indaga O primeiro é também Mas agora não entrava nem baixo d'água Eu sou igual a cá Pode falar que agora que eu vou descarregar E se você acha que minha lírica acabou Pode deixar que com o Comaque Tem outro tal de carregador Tem, 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 tem Vocês viram tudo Jurados, vão computando os votos, por favor Jurados, computem os votos Pela ordem de quem começou Barulho, quem achou que foi Braga? Família! Diferentemente Barulho e Sampaque Achou que foi Dormente? Família! Rapaziada! Barulho! Quem achou que foi Braga? Dormente Família! Tá bom, vamos abraçar Tá bom Calma, vamos abraçar Meu jurado em 3, 2, 1 Terceiro round, família Acertaram, seus miseráveis Vem, levanta a mão 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 Vista do Uau, bagulho doce A chapa vai esquentar, vai matar ou vai morrer A batalha bate e volta O ataque ou tu responde O que vocês querem ver? Vem, no Uau, vem, vem, vem Tropa da ascensão, tropa da ascensão Eee, ganho geral, ganho geral, vem E mais em 3 Eu faço tudo de improviso Às vezes eu arranco um sorriso Às vezes eu arranco um improviso E tô sempre ativo Menor assim, com a minha língua eu não travo Pois não vai ter queima de arquivo Eu tô aqui pra trazer um arquivo novo Você falou que isso é babá ovo Eu trago aqui na linha Menor, você vai virar minha jantinha Império do grande dentro da rocinha Arranca sorriso, faço improviso Bota o bumbebe, você sabe que eu te piso Tô na rocinha na tua área Eu não vou arrancar teu sorriso Vou arrancar tua arcada dentária Mano, é diferente Você tá ligado, meu mano, que é indecente Ele falou de dente, mas só que eu preciso Eu vou fazer um canal Porque teu verso tá indeciso Ele pode tá até indeciso Só que você tá vendo qual motivo Por isso é que eu sou decisivo Arranca o meu dente Que era com eles que eu era bendito Que você era bendito Mas só que eu não tenho, só que nada a ver com isso Falou que Tiaú Maká é Kalashnikov É fogo do Jacinto, é só tacando Molotov Só tá o fogo Molotov, seu cuzão Mas eu sei que a bomba onde tá na tua mão Você também não tem nada a ver com isso Mas você sabe que meus acentrais fizeram serviço Ele fez serviço, tá sem compromisso O meu plano beat parece até com isso Ele falou de bomba, eu aqui no sapatinho Se ele ganhar dinheiro perde o jogo do tigrinho Você perde e joga no tigrinho Eu sou Negrosaki, você é o estalinho Geral de abril, você sabe vai estourar Pode falar que o meu songe vai poupar Você é Nagasaki, então tá de proeza Se repara que vai ter mais uma revolta japonesa de verdade Você sabe, o verso é infeliz Só quero ver tu falar isso se explodirem seu país Tem, 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 tem Muito barulho pra essa batalha, família Sem norose Por ordem de quem começou Eu quero ouvir o barulho Quem acha que foi Braga BXD Diferentemente Barulho Sampaquei achou que foi Torment, família Calculado e computado Jurados Em 3, 2, 1 Torment para a próxima Aí rapidão Fala um papo aqui antes Esse mano aqui, mano, já passou fome comigo lá em Madureira Eu vou ter um papo aqui antes